A Prefeitura lança um programa para diminuir a quantidade de fios em postes, um problema que o jornalismo da Record vem denunciando e mostrando há muito tempo, ou seja, a companhia de eletricidade, no caso Equatorial, é dona dos postes e da rede de energia, só que o problema que está acontecendo é com a afiação de telefonia e internet. Divino, muito bom dia para você, de que forma o poder público pretende resolver ou pelo menos amenizar esse problema? Bom dia para você. Bom dia, Oloares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, problema de fio solto, emaranhado de fio, fio pendurado, a gente sabe que é uma questão própria dos grandes centros urbanos e com Goiânia não é diferente. Só que agora a Prefeitura está tomando uma iniciativa pioneira para tentar resolver o problema. É uma parceria da Prefeitura de Goiânia com o Ministério Público de Goiás. Foi lançado agora há pouco aqui no Centro Cultural Casa de Vidro o programa Cidade Segura. O que eles vão fazer, Oloares? Já a partir de amanhã, vai começar pela Vila Mutirão, às 8 horas da manhã. Eles vão começar a identificar esses fios, essa afiação solta, pendurada, solta ali na calçada, pendurada mesmo ali perto das vias. Vão começar a identificar para depois fazer a remoção, a retirada. E aí a Prefeitura vai contar com o apoio das 170 operadoras de telefonia e de internet e também da concessionária de energia, a Equatorial. Essa viação, Oloares, ela vai ser destinada, vai ser encaminhada para cooperativas de reciclagem, uma iniciativa aí muito bacana. Ao mesmo tempo que você elimina um problema, você cria renda ali para famílias que vivem então da reciclagem. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer uma entrevista ao vivo com o secretário de governo, Jovair Arantes, que vai trazer mais detalhes então desse programa que vai começar pela Vila Mutirão, como eu disse, mas pretende contemplar todos os bairros da capital.